As suas ordens. Usando o poder do eu sou. Neville Goddard. O homem pode decretar algo e fazer com que isso aconteça. Definitivamente. O homem sempre decretou o que aparece em seu mundo e continua decretando o que está aparecendo em seu mundo, e continuará a fazê-lo enquanto tiver consciência de ser homem. Nada aparece no mundo de um homem, a não ser o que ele próprio decretou que deveria. Você pode até negar, mas tente o quanto quiser, não poderá refutar esse fato, porque essa decretação baseia-se num princípio imutável. Não se comanda que coisas apareçam através de palavras ou afirmações em voz alta. Tais repetições vans são mais frequentemente a confirmação do oposto. Decretos são feitos na consciência. Ou seja, todo homem tem consciência de ser aquilo que decreta ser. O tolo, sem utilizar palavras, tem consciência de ser tolo. Portanto, está decretando que é tolo. Quando a Bíblia é lida através desta perspectiva, descobre-se que ela é o melhor livro científico já escrito. Ao invés de olhar para a Bíblia como um relato histórico de uma civilização antiga ou como a biografia da vida em comum de Jesus, veja-a como um drama psicológico que se passa na consciência do homem. Tome-a para si e de repente transformará seu mundo, dos estéres desertos do Egito na terra prometida de Canaã. Todos concordarão com a afirmação de que todas as coisas foram feitas por Deus, e sem ele não se faz coisa alguma, mas o ponto sobre o qual o homem não concorda é a identidade de Deus. Todas as igrejas e sacerdócios do mundo discordam no que diz respeito à identidade e verdadeira natureza de Deus. A Bíblia prova sem sombra de dúvida que Moisés e os profetas estavam completamente de acordo sobre a identidade e natureza de Deus. A consciência de ser como Deus é afirmada centenas de vezes no Novo Testamento. Para citar algumas poucas passagens, eu sou o pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, e novamente, quem dizeis que eu não é afirmado? Eu, Jesus, sou a porta. Eu, Jesus, sou o caminho, tão pouco dito, quem dizeis que eu, Jesus, sou. É claramente afirmado, eu sou o caminho. A consciência de ser é a porta pela qual as manifestações da vida passam para o mundo da forma. A consciência é o poder da ressurreição ressuscitando aquilo que o homem é consciente de ser. O homem está constantemente visualizando aquilo que é consciente de ser. Esta é a verdade que liberta o homem, pois o homem é sempre auto-aprisionado ou auto-liberto. Se você, leitor, desistir de todas as suas crenças anteriores em um Deus separado de si próprio, e tomar Deus para si como sua consciência de ser, como Jesus e os profetas fizeram, transformará-se o mundo com a constatação de que eu e meu pai somos um. Esta afirmação, eu e meu pai somos um, mas meu pai é melhor do que o parece muito confusa, mas, se interpretada sob a perspectiva do que acabamos de mencionar no que respeita a identidade de Deus, você verá que é muito reveladora. Consciência, sendo Deus, é como pai. Aquilo do qual você está consciente de ser é o filho que testemunha seu pai. E como idealizador e suas concepções. O idealizador é sempre maior do que suas concepções, mas permanece um com elas. Por exemplo, antes que você tenha a consciência de ser homem, primeiro tenha a consciência de ser. Então se torna consciente de ser homem. Porém, permanece como idealizador, maior do que sua concepção, o homem. Jesus descobriu essa verdade gloriosa e declarou ser um com Deus, não um Deus que o homem havia criado, pois ele nunca reconheceu esse Deus. Ele disse, nem dirão, ei-lo aqui, ou, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O paraíso está em você. Na consciência de ser, todas as coisas são possíveis, ele disse, tudo o que planejares realizar dará certo. Isto é seu decreto elevar-se na consciência à naturalidade de ser aquilo que se deseja. Você está, neste exato momento, atraindo para seu mundo aquilo que agora está consciente de ser. Agora pode ver o que significa você deve nascer de novo? Se está insatisfeito com sua expressão na vida presente, a única maneira de mudá-la é tirar sua atenção daquilo que parece tão real e elevar a consciência para aquilo que deseja ser. Você não pode servir a dois mestres, portanto, mudar o foco de um estado de consciência para outro é morrer para um e viver para o outro. A questão quem diz eis que eu sou? Não é direcionada a um homem chamado Pedro por um chamado Jesus. Essa é a eterna pergunta feita a si mesmo por seu eu verdadeiro. Em outras palavras, quem diz eis que sois? Pois sua convicção de si mesmo, sua opinião de si mesmo, determinará sua expressão na vida. Ele afirma, credes em Deus, credes também em mim. Em outras palavras, o eu dentro de você é esse Deus. Fazer orações, portanto, é visto como reconhecer-se como aquilo que agora deseja, em vez da forma aceita de pedir a um Deus que não existe por aquilo que se deseja. Então não pode ver por que os milhões de orações não são atendidas? Homens fazem orações a um Deus que não existe. Por exemplo, ter vergonha de ser pobre e pedir a um Deus por riqueza é ser recompensado com aquilo que você está consciente de ser a pobreza. Orações, para serem bem-sucedidas, deve reivindicar em vez de implorar. Assim, se você fosse fazer uma oração para ter riquezas, dê as costas para a sua imagem de pobreza ao negar a própria evidência de seus sentidos, e assuma a natureza de ser rico. Dizem nós, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Já identificamos o pai como a consciência de ser. Também identificamos a porta como a consciência de ser. Assim, fechando tua porta é fechar aquilo que eu agora estou ciente de ser e afirmando aquilo que eu desejo ser. No exato momento em que minha afirmação é estabelecida até o ponto de convicção, começo a atrair para mim mesmo a prova da minha exigência. Não questione-o como dessas coisas que aparecem, pois ninguém se torna conhecedor disso. Isto é, nenhuma manifestação sabe como as coisas desejadas aparecerão. A consciência é o caminho ou a porta através da qual as coisas aparecerão. Ele disse, eu sou o caminho, não eu, João da Silva, sou o caminho, mas eu sou, a consciência de ser, é o caminho pelo qual a coisa virá. Os sinais sempre se seguirão. Nunca precederão. As coisas não têm qualquer outra realidade fora da consciência. Portanto, adquira a consciência primeiro, e a coisa será compelida a aparecer. A história da criação nos é dada de forma resumida no primeiro capítulo de João. No princípio era o verbo. Agora, neste exato segundo, está o princípio mencionado. É o princípio de uma vontade e um desejo. O verbo é o desejo nadando em sua consciência, buscando incorporação. A vontade em si não possui realidade, pois eu sou ou a consciência de ser é a única realidade. As coisas vivem somente enquanto eu sou ciente de ser-las. Assim, para realizar seu desejo, a segunda linha desse versículo de João deve ser aplicada. Ou seja, e o verbo estava com Deus. O verbo, ou desejo, deve ser fixado ou unido à consciência para que lhe seja dada a realidade. A consciência se torna ciente de ser a coisa desejada, assim prendendo-se à concepção anterior e dando vida à sua concepção, ou ressuscitando aquilo que outrora era um desejo morto ou não realizado. Se dois de vocês concordarem na Terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês. Esse acordo nunca é feito entre duas pessoas. E entre a consciência e a coisa desejada. Você está agora consciente de ser, então na verdade está dizendo a si mesmo, sem usar palavras, eu sou. Agora, se é um estado de saúde que está desejoso de obter, antes de ter qualquer evidência de saúde em seu mundo, comece a sentir-se saudável. E nesse mesmo segundo que a sensação eu sou saudável for alcançada, houve um acordo. Ou seja, eu sou e saúde concordaram em ser um, e esse acordo resulta sempre no nascimento de uma criança, que é a coisa sobre o qual concordaram, neste caso, saúde. E porque fiz o acordo, expresso a coisa acordada. De forma a nova concepção sentindo-se ser aquilo que deseja ser. A única forma de mudar suas expressões de vida é mudar sua consciência, pois esta é a realidade, que se solidifica eternamente nas coisas à sua volta. O mundo do homem, em cada um de seus detalhes, está na visualização de sua consciência. Não se pode mudar seu ambiente, ou mundo, destruindo coisas, assim como não se pode destruir seu reflexo destruindo o espelho. Seu ambiente, e tudo o que há dentro dele, reflete aquilo que você é na consciência. Enquanto permanecer nessa consciência, continuará a visualizá-la em seu mundo. Sabendo disso, comece a revalorizar-se. O Pai Eterno, sua consciência de ser. Então desperte para o poder que você é, não como homem, mas como seu verdadeiro eu, uma consciência sem rosto e sem forma, e liberte-se de sua prisão autoimposta. Antes que o homem possa tentar transformar seu mundo, precisa construir a fundação Eu Sou o Senhor. Ou seja, a consciência do homem, sua consciência de ser, é Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. O eu que bate à porta é a vontade. A porta é sua consciência. Abrir a porta é tornar-se um com aquilo que está batendo, sentindo-se um com a coisa desejada. Sentir o desejo como impossível é fechar a porta ou negar expressão a essa vontade. Elevar-se em consciência à naturalidade da coisa sentida é abrir completamente a porta e convidar a vontade à incorporação. A consciência, sendo Deus, se você guardar qualquer rancor contra alguém, estará vinculando essa condição ao seu mundo. Mas libertar o homem de toda condenação é libertar-se a si próprio para que possa elevar-se a qualquer nível necessário.